Fala galera, hoje vamos conhecer os atletas que trocaram os uniformes esportivos pelos trajes de heróis nos cinemas. Começando a nossa lista temos The Rock, que começou a sua carreira no WWE, mas se tornou um dos maiores astros de Hollywood. Antes de virar ator, ele foi uma das maiores estrelas do WWE. Dos rings ele era imbatível, mas foi no cinema que ele realmente conquistou o mundo. Ele interpretou o personagem Adão Negro, um anti-herói da DC. Para viver o personagem, The Rock se dedicou a um treinamento físico intenso, mesmo já sendo conhecido por seu físico impressionante. Ele sempre disse que esse papel era um sonho de infância, porque cresceu lendo quadrinhos da DC, e se identificava com a força e rebeldia de Adão Negro. O filme foi um grande marco para ele, pois além de atuar, ele também teve muita influência na produção, ajudando a moldar o tom e a visão do personagem. Além do The Rock, outros lutadores também se aventuraram no cinema, interpretando heróis e anti-heróis. John Cena, por exemplo, deu a vida ao anti-herói pacificador no universo DC, um personagem que equilibra ação e humor de forma irreverente. O velho carro comido, demente, com cara de coruja! Outro destaque é Dave Bautista, que ficou famoso como Drax, o Destruidor, em Guardiões da Galáxia, um personagem que se tornou muito querido pelos fãs da Marvel. O próximo da nossa lista é Shaquille O'Neal, uma lenda do basquete, que também se aventurou no mundo dos super-heróis. Conhecido por sua enorme altura, 2,16 metros, e uma força imbatível em quadra, Shaquille não era apenas uma máquina de fazer pontos na NBA, mas também quis testar seus músculos no cinema como o herói Steel. Em 1997, Shaquille O'Neal estreou o filme Steel, baseado no personagem dos quadrinhos da DC. No filme, ele interpreta John Henry Irons, um engenheiro e ex-jogador de futebol americano, que após testemunhar os danos causados por armas de alta tecnologia, decide se transformar em um vigilante. Apesar do fracasso crítico, Steel é um filme que mantém seu espaço como uma curiosidade interessante na carreira de Shaquille O'Neal. Quem diria que o gigante do basquete também queria ser um herói de armadura? Michael J. White é um dos artistas marciais mais respeitados e versátiles de Hollywood. Além de atuar, ele é um talentoso mestre em várias artes marciais, incluindo Kung Fu, Karate, Taekwondo e Jiu-Jitsu. No filme Spaw, de 1997, Michael J. White interpretou um ex-agente da CIA, que após ser traído e assassinado, faz um pacto com o diabo para voltar à vida. Mas acaba se transformando em Spaw, um anti-herói armado com poderes sobrenaturais e uma moralidade complexa. No filme, as cenas de luta e as sequências intensas são uma grande parte da ação. E Michael fez muitas de suas próprias acrobacias, algo que ajudou a aumentar a autenticidade do personagem. Além de interpretar Spaw, ele também foi um dos roteiristas e produtores do filme, o que lhe deu o maior controle criativo sobre o projeto. Seguindo a nossa lista, temos o Arnold Schwarzenegger. Antes de ser uma estrela de Hollywood, Arnold já era mundialmente famoso como fisiculturista, ganhando sete vezes o título de Bíster Olympia. O seu físico impressionante abriu as portas para sua carreira do cinema. Ele rapidamente se tornou conhecido por papéis icônicos, como Conan, o Bárbaro e o Exterminador do Futuro. Mas o treinamento para Conan exigia um tipo diferente de preparo, focado em resistência, agilidade e nas habilidades necessárias para as cenas de ação. Certamente que sim. Para o papel, ele precisou diminuir o volume muscular em algumas áreas, já que o corpo típico de um fisiculturista poderia parecer menos ágil ou natural no contexto de um guerreiro bárbaro. Assim, ele focou mais em exercícios funcionais e menos em levantamento de peso extremo. Conan é um mestre com espadas. Então Arnold passou meses aprendendo a manusear uma espada grande e pesada. Ah, agora eu entendi! Ele treinou com especialistas em artes marciais e coreógrafos de ação para garantir que seus movimentos fossem realistas. A espada que ele usava no filme pesava cerca de 10 quilos, o que exigia muita força e coordenação. Além do treinamento com armas, ele também precisou aprender a montar a cavalo com destreza. Ele treinou longas horas para ficar confortável em cenas montando a cavalo. Além do treino com pesos, Arnold incluía corridas e treinos de cardio para garantir que pudesse aguentar as longas filmagens, especialmente em climas extremos. O seu esforço físico culminado com seu carisma natural fez de Conan o Bárbaro um arco na carreira de Arnold e o lançou de vez como uma estrela de filmes de ação e aventura. Lou Ferrino é um dos atores mais icônicos a interpretar o Hulk, o gigante verde da Marvel. Antes de se tornar conhecido por esse papel, Ferrigno era um fisiculturista em destaque, competido com lendas como Arnold, o que o preparou fisicamente para o papel do Hulk, já que ele possuía o físico ideal para retratar um imenso e poderoso herói, e sem o uso de efeitos especiais. Ferrigno foi escalado para interpretar o Hulk na série de TV O Incrível Hulk, que foi ao ar de 1978 a 1982. Na série, Ferrigno assumia o papel do Incrível Hulk e emergia sempre que Banner ficava furioso. Ele não tinha falas, mas a sua presença física e expressão corporal impressionantes deram vinda ao personagem. Ele foi amplamente associado ao personagem devido a sua participação em mais de 80 episódios da série e em diversos filmes. Além de seu trabalho no cinema e na TV, ele também é um defensor ativo do fisiculturismo e do fitness, servindo como inspiração para muitos ao longo dos anos. Ele superou a perda de audição desde a infância, o que o tornou ainda mais admirado por seu espírito de superação. Bruce Lee interpretou o papel de Kato na série de TV O Besouro Verde, que foi ao ar de 1966 a 1967. A série foi a primeira grande oportunidade de Lee na televisão americana, e seu papel foi o de assistente e parceiro do herói titular. Embora inicialmente fosse o conjuvante, a habilidade de Bruce Lee nas artes marciais rapidamente roubou a cena, tornando Kato o personagem mais popular da série. Kato era o motorista e guarda-costas do Besouro Verde, e seus movimentos rápidos e precisos no Kung Fu revolucionaram a forma como as cenas de luta eram coreografadas na TV americana. E Bruce Lee apresentou ao público um estilo de combate impressionante. Embora a série tenha durado apenas uma temporada, o impacto de Bruce Lee foi imenso. O Besouro Verde chegou a ser transmitido em Hong Kong, com o nome de Kato Show, uma prova do enorme carisma e da influência de Lee. Esse papel o ajudou a abrir as portas para sua futura carreira no cinema, onde se tornaria uma lenda das artes marciais. Terry Quills é um ex-jogador da NFL, que se tornou um ator de sucesso, conhecido tanto por seu físico imponente, quanto por seu carisma e senso de humor. Antes de se destacar no cinema, ele foi jogador de futebol americano profissionalmente nos anos 90. Após encerrar a sua carreira no esporte, ele decidiu seguir uma nova paixão, a atuação. Quills rapidamente ganhou notoriedade em Hollywood, especialmente em papéis de comédia e de ação. No filme Dead Bull 2, ele interpretou Beth Lu, um membro da equipe X-Force, com a habilidade de manipular campos eletromagnéticos. Embora sua participação no filme tenha sido curta e com um toque cômico, mesmo assim a sua presença física marcante e seu carisma o tornaram um dos destaques do filme.